Sofía Abraão baixou aqui no shopping da cidade de São Paulo e dá uma olhada, gente. Olha, gente, o que é isso? Olha, presente pra Sofia. Quem são mais fãs, da cantora ou da atriz? Da do West. Vamos lá ver a Sofia, ela é maravilhosa nos dois. Até quando você vai estar... O que ela faz é perfeito, gente, é uma... É, ela é perfeita, não tem como... Vem cá, vem cá, vem cá. E agora que ela terminou com o filtro? Como é que faz? Ah, ele é melhor agora. Ele é melhor agora. Ele era muito chato. Não, 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 ele é top, gente. Não, não, não. A Sofia é feliz, a gente também tá feliz. Ele magoou a Sofia. A gente quer que ele morra. A gente quer que ele morra. Ele não é bom pra ela. Filca! Peraí, como que é? É isso. Se a Sofia tá feliz, os seus dela também estão. Agora, se ele fez ela ficar triste, meu... Quem é filca? Eu não vou baguar a Sofia nunca, porque eu não quero morrer. Eu vou fazer um acordo, uma rachá aqui. Vocês querem ficar minhas fãs também, xingar meus ex? Porque eu tô indo toda uma raiva deles. Gente, a rua é a mais linda desse Brasil. Sofia do céu, a hora que eu cheguei aqui, você tem um fã clube e é gigante. E te defende com unhas e dentes. Menina, o que que é isso? Pois é, eles são fiéis. Vai pra novela da Sete agora, você é mocinha. Lembra que você não sabia? É! Nem sabia ainda. Também. Ó, a gente sabe de tudo. Me conta aí dessa personagem. Bom, o personagem é a Gabi. Ela é uma mocinha. Ainda não sei muito... Boazinha. Mas ela é boazinha. Eu tô querendo te ver em vilã já, viu? Uau! Pelo que eu entendi, ela não é uma mocinha convencional. Ela é, tipo, revolucionária. Ela luta, é, pelas coisas, pela verdade, pela justiça. Ela é meio justiceira. Eu curti muito o perfil dela. Oh, e agora quem poderá me defender? Não sei. Fora isso, a justiceira está num filme, que é pra adolescente, tá gravando. Me fala um pouco. O Confissões. Na verdade, o Dois, a gente ainda não começou a gravar. Vamos ter que nos mudar. Oi? Mas como assim, pai? Mudar? Um, saiu do cinema agora. Experiência nova pra mim. O cinema foi meu primeiro filme e que veio mais filmes. Fala aí, profetiza pra mim. Gente, vai vir tudo de boa essa mulher. Ela tem uma áurea, uma... Esse grande jeito aí atrás dela é porque, realmente, eles pesquisam se é legal ou não, viu? Eles são, eles ficam no internet na internet. Fora isso, ela também está escrevendo um livro. Sofia, como você consegue? Passa um pouco aí desse poder, vai. Não como, mentira. Não, não, comer é ótimo. Estou muito feliz. A gente vai colocar isso tudo que você está vendo, essa coisa da Catirulândia, que são os meus fãs, no papel. Então, é um livro meio que homenageando eles. É muito emocionante. É muito legal. Uma novela, livro, filme, você voltou do exterior ontem. Estava gravando um clipe. Sofia, você está requisitada. Agora me fala desse clipe. Até quando você vai estar? É o clipe do meu EP, que eu vou lançar agora em julho. E provavelmente o clipe vai ser lançado em julho também. E foi demais. O clipe está lindo, está lindo. Eu não vi, obviamente, todo editado, que a gente voltou ontem. Mas eu vi algumas cenas e estou muito feliz com o resultado. Muito feliz. Com tanto trabalho assim, não dá nem tempo de pensar em ex-namorados. Olha, eu amo o Fiuk, eu adorava o casal. Sabe o que eu ia ter fama? 100% de vocês. Mas a hora que eu cheguei ali, eu vou falar, porque aconteceu e vai passar. Tá, fala. As suas fãs estão revoltadas com o Fiuk. Ele era muito chato. Não, 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 ele é top, gente. Não, não, não. Igual as minhas ficaram com o alemão. Por quê? Por quê elas falaram? Que querem que ele morra. A gente quer que ele morra. A gente quer que ele morra. Ai, gente, eu não sabia que estava assim, eu só peguei a parte do amor. Eu não peguei isso. Não estava assim não, isso é uma surpresa. Eu fiquei brava, eu dei bronca, tá? Eu dei bronca, a Sofia não vai gostar disso. Não. E nem eu, é pai. Vocês querem ficar minhas fãs também, xingar meus ex? Porque eu estou indo toda uma raiva deles. Porque eu adoro o Fiuk. Para ninguém, exatamente. Não deseja isso. A gente não sabe que pode ter uma volta aqui, né? A sessoria é de leve, calma. Está tudo certo. Mas a gente está torcendo ainda para a felicidade dos dois. Juntos ou separados, que a gente respeita.